Se tem uma receita que todo mundo adora é essa, bolo de paçoca sem açúcar. Vamos lá? Você vai precisar de um ovo, uma colher de sopa de pasta de amendoim, uma colher de farinha de amendoim e duas colheres de sopa de xilitol. Xilitol é um docente natural que é ótimo para esse tipo de receita porque ele tem a mesma proporção de dulçor do que o açúcar comum. Agora é só misturar bem os ingredientes e por último adicionar meia colher de chá de fermento. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 120 graus por 10 minutos. Enquanto o bolo assa, vamos fazer a cobertura. É muito fácil. São três colheres de sopa de xilitol, duas colheres de sopa de vegan delight e meia xícara de água. Vamos misturar bem até que solte do fundo da panela. Assim que criar uma consistência de brigadeiro, está pronto. Está pronto! Nosso bolo super fofinho com muita cobertura. Eu vou decorar com farinha de amendoim, mas você pode colocar que você preferir. Agora é só aproveitar no fim da tarde com um cafezinho. Se gostou, se inscreve no nosso canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!